E aí galera, bem-vindo aí ao canal Esquilo Games, hoje eu vim trazer um videozinho novo aí, então chegou o aclamado Ash Aquele personagem quebrado que faz muito com pouco, então é um personagem que eu recomendo muito você ter no time, ainda mais se você tem um time de dragão-lobo Quem é mais focado em time urso, talvez não tenha tanta necessidade de ter ele, mas ainda assim é um personagem bem roubado, você vê o meu é 5 estrelas, nem arma tem e toca o terror Então, alguma dica aí que eu posso passar pra vocês Ou você espera aí até o último dia, ou você já dá seus tirinhos e pega ele Se você esperar, tem a chance aí de vir outros eventos, por exemplo, evento de ímpeto ou também aparecer um banner de personagem SSR Se aparecer, você já pega os dois aí, gastando só no... No caso, você pega a arma do SSR só gastando no Ash, que você vai lá dar os 120 tirinhos e já pega os dois Outra coisa, se você pega o Ash aí com pouco diamante, recomendo aí você também esperar até o último dia, caso apareçam outros eventos Aí você complementa o gasto até pegar a arma Ou, recomendo também você segurar aí para o gato Se você pega ele com uns 10k, no máximo aí 20k E... sei lá, sobrou... tem que tacar pra você Eu recomendo aí, dependendo da sua situação Você guardar pro gato e garantir Como eu falei, a arma do Ash é boa, é boa, mas não é tão obrigatória comparado com outros personagens Se a gente ler aqui, ó Após despertar a arma exclusiva, aumenta 10% o dano e o limite máximo dos acúmulos de queimar e da fúria roubada Ok, isso aqui é legal, ele aumenta... De qualquer forma, ele já atrapalha o cara roubando a fúria com arma ou sem arma Porque ele já rouba uma fúria considerável, já impedindo o cara de dar ult E esses 10% de dano, o Ash já tem um dano muito quebrado Como eu falei, eu uso o meu sem arma Então, não acho que vai mudar tanta coisa O interessante é essa cada 3 habilidades especiais lançadas A terceira causa o dobro de dano Isso aqui é legal Porém, o problema é que o Ash tá sendo aí muito atrapalhado por ímpeto e espírito titânico Eu vou até falar disso agora, os pontos fracos do Ash aí Tá? Pra quem tá querendo me pegar Espírito titânico, tá atrapalhando muito Porque não tá deixando ele dar mais de uma ult Ainda mais, mesmo usando chura negro, tá? Nele, você vê aí que o meu Ash tá bacaninho Eu não tô usando tanto ímpeto focado em ataque Porque ele já tem um dano alto Então eu tô deixando pra focar os personagens Ele dessa forma simples aqui já tá me ajudando muito Mas espírito titânico tá barrando muito ele Porque você não mata ele de primeira O inimigo E isso faz ele já interromper de dar a primeira ult A não ser que tenha outros personagens que vão lutando E ele volta a ultar de novo Mas se sobra só ele aí no final Espírito titânico barra ele E Zancuro O Zancuro tá muito chato Porque o time Lobo É um time que vai ultando várias vezes E você vai lá dar a primeira ult com o Ash no Zancuro Acabou, já perdeu sua vez Então isso tá atrapalhando muito o time Lobo Até tirei o saque do time por enquanto Tô meio que migrando pra time Dragão Provavelmente eu vou ficar com o time Mais Dragão Lobo Mais focado mais em Dragão Opa, desculpa Por quê? Legal, eu ponho o saque aqui Só que eu tô enfrentando muito Zancuro Eu não consigo dar 8 ult Pro saque ativar o portal dele A não ser que eu dê a sorte De quando chegar a vez do cara Eu não morrer Então o que eu tô fazendo aqui nesse caso Minha linha de frente inteira tem Revive E eu tô com a Heir aqui Derrubando o ataque Lá, recuperação de Fúria De 2 No primeiro turno Então isso já tá me garantindo Uma sobrevivência a mais E aí o Ash e o Nemless Tá aqui mais pra finalizar Após aquele Aquele stun que eu tomo Maldoso Aquele stun que dá no time inteiro Então foi a forma que eu achei Que eu me adaptei Não tô falando que não vale a pena Ter o saque Lógico que vale muito a pena Mas na atual situação Do meu servidor As pessoas que eu estou enfrentando O Zancuro Tá bem chato De enfrentar Tá E como eu falei Time Lobo é um time que Vai matando Vai dando mais ult E não para Vocês veem aí meus vídeos Que eu Se eu pegar aqui Eu não vou nem Eu não vou nem mostrar gameplay Dessa vez, tá Pra não ficar grande o vídeo Então é isso que você tem que avaliar Teve que gastou Que gastou 35k Mas a média Da grande maioria Tá de 20k A 30k Tá Aí a minha situação Do meu time Que eu estou pensando Se eu deixo o Ash 6 estrelas E pego a arma E não pego o Duolong Ou se eu pego o Duolong E dou uma mexida No time Tá Ou eu não faço Nenhum dos dois Como eu falei O Ash sem arma Estou usando de boa Não estou tendo problema Mas se eu conseguisse Colocar ele 7 estrelas Eu colocaria o reviver nele E aí Já seria mais um personagem Do time revivendo Depois eu será só botar O reviver na reira Que só me falta um Um ímpeto 6 estrelas Pra colocar aqui Eu estou com pouco Tá E eu já ficaria com 5 personagens Com reviver no meu time Sem necessidade de goenets E Com o Nemris Pra dar duas ult O Nemris Ele segura muito dano Apesar de não parecer Mas ele segura bastante dano Já que ele troca O HP por fúria E depois ele inverte Ele Tira a fúria dele E enche o HP Então ele consegue sobreviver aí Normalmente Durante a luta Então é isso Eu acho que deu pra Pra esclarecer um pouco Então Pensa certinho Tá Vê o que vale a pena pra você Eu falei O que acontece no meu servidor Mas o seu aí O caso pode ser diferente Você pegando o Ash Vai te garantir Posições na arena Sem dúvida Ainda mais se você Der a sorte A não ser que você Queira usar O Ash Junto com o Goenets Aí beleza Pode ser Com o Zancur Do pessoal Quando ele revive Ele já chega Cacetando o Ash Só que no meu caso Ainda não sei Se eu quero usar O Goenets Do meu time Eu não queria Ficar dependente dele Eu já tenho que ficar Dependente De Krizalid Aqui no time Pra poder tirar fúria Que é mais um Tá mais pra Peso morto Infelizmente Atualmente Aí ficar com o Goenets Só pelo revive Porque ele não Comba nada Com o meu time Entendeu Por isso que eu tô Pensando ainda Que tipo de time Que eu vou fazer Por isso que talvez Eu migre aí Pra time dragão E eu tô precisando Muito do Ignis Aqui também Pra liberar o dragão Do Krizalid Que aí também Me abre aí Um leque de possibilidades Então é isso Não esquece aí De deixar o like Se inscrever Compartilhar E valeu E valeu